Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal! Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, o seguinte, guys, chegou aí semana da Black Friday no CSGO.net. Sim, mano, o seguinte, guys, ó, semana da Black Friday aqui, velho, vai lá pelo dia, acho que sábado ou domingo, vai ter uma promoção gigantesca aí no site. Ano passado foi 70%, eu não sei quantos por cento vai ser esse ano, mas fica de olho, cara, que pelo menos ali 50% off as caixas vai ficar e é uma promoção muito boa, cara. As caixinhas da Black Friday aqui tá bem interessante, mano, abriu algumas delas aqui pra gente ver. Olha isso, cara, olha as que tem nessa caixa aqui, cara. E, mano, além disso, vamos dizer que você pega com 50% de desconto, mais 40% do código amigo, mais brinde. Cara, é impossível você sair no prejuízo. E ainda pra ajudar vocês, vai ter promoção especial aí pra quem utilizar o código amigo essa semana, pessoal. Sim, hoje é dia 21. Então, pessoal, valendo aí do dia 21 a o dia 28. Todo mundo quer depositar 10 dólares no código amigo, de 10 a 20 dólares ali. Vai estar recebendo, em vez de receber uma skin de 20 reais, você vai estar ganhando uma Glock Vogue de 30 reais, beleza? O Glock Vogue vai estar aparecendo na tela aí pra vocês. Ah, vai ter só essa promoção? Não, vai ter outras promoções. Vai ter também a promoção, a nova sistema de brindes, que vocês ganham em dobro. Então, vai sair logo depois desse vídeo aqui, vai ser um outro vídeo explicando pra vocês. E durante a semana eu vou postando promoção. Um exemplo. Ah, pessoal, seguinte, agora a promoção pra quem depositar 5 dólares vai receber uma skin de 30. Exemplo. Eu vou oscilando essa promoção por enquanto. Tá ativo lá no formulário, pode ir lá. Se você depositar 10 dólares, você vai lá e marca pra você estar recebendo uma skin de 30 reais no lugar do brinde de 20, beleza? E fica de olho, durante a semana vai ser várias promoções que eu vou estar mudando aí pra vocês. Pra sempre te dar aquele profit maroto aí no brinde pra vocês, beleza? Mano, é o seguinte. Vamos abrir hoje a caixinha da Black Friday aqui, ó. Black Friday 2021. Tem Cybermonda, Christmas Sale, Mega Descontos. Mas hoje a gente vai focar nessa daqui, ó. Temos 3 mil coins ali, que vai chegar a uns 500 dólares. E vamos abrir muita dessas caixinhas da Black Friday e vamos ver se ela tá boa mesmo, cara. Opa, a Elite Build nada muito bom, velho. Não foi bom não, cara. 45, é, também não... É, foi ruim, foi ruim. Foi quase metade. Mano, eu queria muito essa Talon aqui, cara. A gente começou o tratamento dessa Talon aqui, é muito boa. Mas vi uma Shadow, não vou reclamar não, tá ligado? Eita, olha, M4. Duas Elite Build, não. Nada legal. Vamos dentro, perdemos ali. Se fosse duas Headline aí, já seria interessante. Cara, essa caixinha tem muito skin legal, cara. Tem umas skins feinhas? Tem, mas tem muito skin legal. É um estilo mais Black, parece. E tem umas skin meio branca. Não sei explicar o estilo dessa caixa. Tá, por enquanto só prejuízo na caixinha da Black Friday. Bora lá, Black Friday. Dá um profit pra gente. Estamos saindo do bônus aqui agora. Vamos ver o que que vem. Não, velho. Não, 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 não. Estamos tomando prejuízo. Abrindo a agricultura rápida. Não, a caixinha da Black Friday não deu profit pra gente. Estamos com azar. Bora abrindo aqui que uma hora vem. Uma hora vem o Drop Bomb. Tem bastante saldo, dá pra brincar. Bora lá. É, por enquanto só azar na caixinha da Black Friday, cara. Mais quatro modos rápidos. Não. A caixa da Black Friday não tá dando bom pra gente. Estamos com azar. Estamos com azar. Vamos ver aí. Conspirância, Simove, Cyrix. Não. Modo rápido de novo. Veio uma Dragonfire interessante, mas não foi profit. Eita, mano. A gente tá tendo azar nessa caixinha, hein, guys? Sinceramente, estamos tendo bastante azar nessa caixinha, velho. Ó, veio uma Simove. Beleza. Muito bom. Ela custa ali 50 dólares. É, 400 coins. Ela paga ali quase duas aberturas. É, não paga duas aberturas. Ela paga uma e pouco ali. Mas estamos no prejuízo. A gente tem que tirar uma faca ali. Acho que ele tá no prejuízo do ganho. Tem que tirar uma faquinha aí, velho. Estamos precisando... Ó, Headline Serum. Já é interessante. Já é profit. 490. Agora foi quase o dobro. Tiramos uma faca. 896. Shadow Degas da Virtufe. Mano, o modo rápido é muito bom, cara. Quase mil coins aqui, velho. Bora lá. Quase mil coins. Gastamos 290. Cara, agora acho que deu uma recuperada. Dá pra gente tirar mais uma faca ainda, cara. Eu confio. Uma luvinha aí, hein. Eu confio, cara. Vai, mais um modo rápido. Mais um modo rápido. O modo rápido é o negócio. Vai. Não, não veio. Duas. Não dá. Dá pra abrir uma. Headline. Audifire de 387 coins. Nada ruim. Mano, temos aqui no inventário. 4161, guys. A gente começou com 3.700. Estamos no profit. Estamos no profit. Easy. Easy. Mesmo dando azar, dando ruim ali no começo, a gente no final conseguiu sair no profit, cara. Caixinha da Black Friday tá interessante. Não... A gente deu azar. Podia ter dado muito ruim. Podia, mas deu bom, cara. Deu bom. Caixinha da Black Friday no final. Deu um save muito legal pra gente, cara. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Vamos ver aqui. Ó. Veio. Veio nada. Manos, então é isso, guys. Caixinha da Black Friday aí. Lançando a promoção pra vocês aí, manos. Depositou 10 dólares. Vai lá no formulário. Tá a opção lá. 10 dólares. Brinde especial. Brinde Black Friday. 30 reais. Vai ter outros brindes especiais aí pra quem depositar mais também. Então fica de olho. Ah, quando começam as entregas desses brindes especiais? Estou comprando hoje, dia 21, 22 e 23. Vou estar comprando brindes. Vão ser mais ou menos ali. Eu vou comprar 200 brindes. Ah, que eu acho que vai ser no máximo. Então, o seguinte. Primeira remessa de entregas, dia 28. Segunda remessa de entregas, dia 5. Então se você não receber dia 28, você recebe dia 5, beleza? Ah, posso trocar por Pix? Pode também, cara. Você faz ali como brinde especial. Aí você vem, ô, quero trocar meu brinde especial por Pix. Posso? Pode sim. Beleza? Então é isso, guys. Valeu. Bora aproveitar a Black Friday no CSGonet aí que tá insano, mano. Vou trazer vídeo testando essas outras caixinhas. Essa caixinha aqui tá interessante. Não tivemos tanta... Não tivemos um profit tão legal. Mas foi profit em cima do bônus ainda. Então isso daí tá ótimo. Profitar em cima do bônus sempre é bom, tá ligado? Ó, se você depositar aqui 500 dólares, 500 dólares, você vai ter... Com o código amigo aqui, ó. 500 dólares, você vai ter ali... Não, 400. Você vai ter mais ou menos ali com bônus uns 3.700 que a gente começou. Então, não vamos reclamar que foi um profit bom em cima do bônus ainda, cara. Beleza? Então é isso, manos. Valeu. Falou. Fui. Valeu pra quem assistiu aí. É nóis e... Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código amigo no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de open case do mundo, utilize o código amigo aí que você já começa por ofitando em dobro. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de open case do curso.net o 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 curso.net Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto